E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo! Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique com o poder de todas as notícias do maior do Brasil e do maior do mundo, o Flamengo! Michael foi apresentado hoje no Flamengo com uma belíssima apresentação. Jogador raízes, jogador de qualidade, jogador privador e isso foi fantástico, porque essa transferência foi que muitos clubes queriam Bichael, muitos clubes do Brasil queriam, o Palmeiras queriam, o Corinthians queriam, mas o Flamengo foi à frente e conseguiu resgatar um dos melhores jogadores de 2019. Que levou o Goiás à Sul-Americana, um jogador fantástico, privador, um um, fantástico no um contra um, um dos melhores jogadores do Brasil em 2019, junto com o Bruno Henrique de Abigol. Tem que bater palma pra Bruno Spindle e Marcos Braz, que trouxe esse moleque para o Flamengo. E vai jogar muito pelo Flamengo, vai vestir o manto e vai jogar como nunca, porque o moleque já chegou chegando. Falou em sua entrevista que saiu do terrão para vir para o maior do mundo. Isso é demais para a carreira do moleque, a carreira de um jogador que disse que estaria envolvendo em álcool, em drogas, antes de ser jogador de futebol, que viveu momentos difíceis, jogou no terrão, jogador humilde, moleque humilde, disse em entrevista, suas dificuldades no começo da carreira, disse seu vício, as drogas, tudo aquilo que afastava ele de jogar o seu bom futebol, que jogariau por 50 conto, 40 conto, por jogos, já jogou 8 jogos num dia, e isso só traz à tona um moleque que tem um futuro brilhante, um moleque que veio do terrão, que merece tudo isso, merece estar no maior do mundo, que é o Flamengo. Parabéns, Michael, você está no maior do Brasil e no maior do mundo. Parabéns!